Esse ano promete 350, 450 e 650 cilindradas. Três novas motos estão a caminho. É, Americano, o ano de 2024 tem sido marcado por uma grande expansão no mercado motociclístico aqui no Brasil. Eu vou falar de três motos, obviamente, dela, né, que não para de lançar novos modelos de motos. A famigerada indiana Royal Enfield, que já está pipocando no noticiário internacional com o lançamento de três novas motos nas plataformas J. Uma plataforma 450, que difere um pouco da plataforma 450, da já existente Himalayan 450. E também uma moto na plataforma Twin 650. Vamos falar de três novas motos, né, que estão pipocando aí no noticiário indiano e que serão lançadas ainda este ano pela Royal Enfield. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano. Mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente aí, Americano. Se você quiser, mas se você puder também, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da Mosquinha Varejeira, cara, essa linda Harley Davidson Street Glide. É a minha moto, minha moto de uso pessoal, moto que eu fiz a moto Expedição Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui pelo Brasil e que pode ser sua. E o mais interessante, cara, é o seguinte, ao participar desse sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui no YouTube e de quebra você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Dá aquela moral para a gente? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, vou trazer duas reportagens aqui, revista Rushlane, na data de hoje, dia 11 de maio de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, que fala o seguinte, duas novas, né, me embananei aqui, Two New Royal Enfield, duas novas Royal Enfield 350, estão ou serão lançadas em breve. Então ela fala de duas novas 350, evidenciando uma moto cuja patente foi, o desenho de patente foi vazado aí nas últimas semanas, que seria uma moto chamada de Royal Enfield Goan Classic 350. Vou falar dessa moto apenas, tá, porque é a única que nós temos uma imagem aí, nem que seja nesse desenho industrial ainda, vamos dizer assim, mas o mais interessante é que essa moto já tem sido vista aí nas ruas indianas em testes, né, ou pelo menos algo que se parece com ela, tem sido visto aí em testes, né, aparentemente, pelo menos é o que estava escrito lá nos documentos de registro de patentes, essa moto recebe o nome de Goan 350, né, que está saindo aqui na reportagem, Royal Enfield Goan Classic 350, seria uma variação da Classic, que de cara a gente nota que ela mantém várias características da Classic 350, mas ela tem esse guidão mais elevado, né, parece que é um mini seca-sovaco aí, sei lá, 10, 12 polegadas, roda raiada, pneu de banda branca, essa moto apareceu em testes aí, as mulas de testes, né, meio fantasiada nas ruas indianas, estou deixando a imagem aqui aparecendo na tela para vocês, e aparentemente essa moto vem incorporar nesse mix da plataforma J da Royal Enfield, plataforma essa que é um sucesso mundial, né, não só aqui no Brasil, com as famigeradas Meteor 350, Classic 350 e Hunter 350, que inclusive é a moto mais vendida da Royal Enfield, né, teve um crescimento de 47% de acordo com a revista Motor 1, então essa moto também pela Fena Brava, né, a gente consegue ver esses números lá na Fena Brava, nos relatórios mensais e anuais, né, semestrais também de emplacamento, então é uma aposta grande da Royal Enfield nessas motos de baixa cilindrada, vamos dizer assim, né, motos essas que agradam algumas pessoas, mas não agradam todo mundo, porque são motos relativamente, né, que deixam a desejar na sua velocidade final. Concomitantemente, com esse lançamento, nós temos aqui a revista Indian Car News, mas também está em outros noticiários aqui da internet, principalmente nos sites indianos, o lançamento de uma moto que o noticiário indiano está chamando de Hunter 450, que teoricamente utilizaria essa mesma plataforma com algumas alterações, a plataforma da famigerada Himalayan 450, né, uma moto no estilo Roadster, essa moto também apareceu aí em testes nas ruas indianas, ou algo similar, né, que leva ao entendimento de que seria essa moto, né, e ela receberá o nome de Guerrilla, Guerrilla 450, nós já falamos aqui no canal, inclusive está aparecendo aqui na tela o documento de registro de patente dessas motos, ou dessa moto lá na Índia, né, o Application Number e tudo mais aí, com o número de aplicação e descrição da motoca, então essa moto está dentro do páreo também da Royenfield. E por último, e obviamente nós não sabemos a ordem de lançamento dessas motos, mas parece que a primeira será a da plataforma J350, por último nós temos também um incremento na plataforma Twin 650, que seria de uma nova moto que, segundo os indianos, receberia o nome de Classic 650. Seria essa moto uma atualização da Classic 350, preservando esses elementos clássicos, tradicionais? Nos parece que sim, tendo em vista que essa moto também foi capturada em flagrantes aí, nas ruas indianas, né? De uma maneira geral, no americano, nós temos um aumento no mix de motos da Royenfield, nós sabemos que tem um gap muito grande entre o lançamento dessas motocicletas lá na Índia e a chegada efetiva dessas motos aqui no Brasil, que pode até mesmo supraçar a marca de mais de um ano aí, né, vamos colocar assim, então não são motos que estão nesse primeiro momento dentro da nossa realidade, não. Mas, em algum momento, certamente com o avanço da marca aqui no Brasil, essas motos chegarão a compor o mix da Royenfield aqui no Brasil. Por enquanto, ficamos aí com a chegada na data de quarta-feira passada, né, oficial da Super Meteor 650, né, moto que teve mais de 1.300 unidades vendidas, esgotou o primeiro lote de 650 motos em apenas 48 horas, e moto que, de acordo com as pessoas aí que participaram lá do lançamento, principalmente meu amigo Rafael Mioto, né, publicou até um vídeo no canal dele no YouTube, serão apresentadas ou entregues a partir agora do mês de maio, né, maio e junho, para esse primeiro lote de 1.300 motos, e a partir de setembro, efetivamente, essas motos estarão disponíveis para compra direta nos concessionários Royal Enfield espalhados pelo Brasil afora. E você, já fez a opção de sua moto? Vai de Royal Enfield, vai esperar as motos da Schineri, que inclusive chegam a partir do mês de julho, né, três motocas, vamos falar disso aí num outro vídeo para não ficar muito longo, deixe seu comentário aí, é muito importante para nós. Beleza, Americano? Um abraço para você, excelente final de semana, excelente sabadão, cara, abençoado para você, para sua família, não se esqueça de procurar os grupos de ajuda na sua cidade, ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, cara, que está precisando muito do nosso apoio, das nossas doações, do nosso, né, interação aí, pensamento positivo, e também doar um graninho aí para ajudar a galera a se reconstruir lá. Beleza? Um abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.